Vamos a Benghazi, onde Angola joga com a Nigéria. O jogo recomeçou a pouco depois de um intervalo em que a Angola vencia por 48-42. Então a partida continua a decorrer, como já referimos aqui na primeira parte do desafio, Angola saiu vencedora por 48-42. E continuamos, de facto, a verificar, apesar da vitória neste momento de Angola, apesar de Angola estar à frente, continua a verificar-se um grande equilíbrio. De facto, a seleção nigeriana fazer jus a toda a sua condição de também favorita à conquista do centro dessa competição. E então vai daí a criar estas dificuldades à nossa seleção nacional. É a Nigéria a aproximar-se de Angola, David? Sim, efetivamente, a Nigéria, como dissemos aqui, está a fazer o jogo do campeonato. A defrontar a seleção nacional é, de facto, um grande desafio para qualquer seleção presente neste campeonato. Como estamos agora aí a ver, a seleção nigeriana conseguiu o empate neste momento. Depois de um triplo. É, foi, de facto, uma jogada bem ensaiada pela seleção nigeriana, mas Angola, de facto, continua a defender os seus pergaminhos a nível do contexto do basquete africano. Mas, afinal, havia aqui um pequeno erro no placar, agora está corrigido. O erro, estando ainda Angola a vencer a final por 48-47. E tal como dissemos no início deste jornal, David, os jogadores da Nigéria são mais altos e jogam quase todos eles no campeonato dos Estados Unidos e da Europa. Ao contrário dos nossos angolanos, não é? E, como é natural, isto cria grandes dificuldades, cria, de facto, grandes dificuldades a seleção nacional que, se não fizer valer todo o seu poderio, de facto, pode colocar os seus créditos, de facto, em mãos alheias.